olá galerinha galera efeito e um disparo aqui nessa lata com minha carabina é o agrupamento está mais ou menos pessoal não está muito bom não e o efeito e um disparo foi foi de perto foi de longe não distância de seus 10 metros o agrupamento deu bom não e porque estou com a luneta e a distância de 10 metros é para tirar com a mira aberta depois que eu coloquei é o mola de as nox mola forte a precisão da carabina caiu muito a pressão dela vou efetuar mais um disparo pessoal pra vocês verem o agrupamento estava aqui no centro bem aqui está agrupando aqui ó está variando um pouco aqui o efetuar mais um disparo pra vocês verem vou colocar um gás rã pessoal se espingardinha essa carabina de 55 e a pressão dela vai ficar boa ficou com muita força mas a precisão caiu vou dar um disparo para vocês verem pessoal a abestancinha boa pessoal 10 metros tô usando aqui é o chumbo chumbinho chumbo aqui é bom que é o da rio o chumbo 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 ch de caça né que é um ó tá bom aqui ó é isso aí pessoal depois aí vou gravar um vídeo aí no mato minhas caçada aí nessa aventura e como de sempre aí pessoal deixa aquele né o joinha likezinho se inscreve no canal aí galera e vamos lá